Olá pessoal, nesta aula nós vamos verificar qual espécie sofre oxidação, se é o ânion ou se é a água, e qual sofre redução, se é o cátion ou é a água. A gente verificou que quando eu tenho um sal dissolvido em água, nós temos a formação dos cátions e do ânion, para saber quem reduz, se é o cátion ou é a água, a gente verifica o potencial de redução no caso, verifica qual dos potenciais é maior e é essa espécie que vai sofrer a redução. A mesma coisa na oxidação, é o ânion ou é a água? A gente verifica o potencial de oxidação deste ânion, no caso é o bromo, e da água, quem tiver o maior potencial de oxidação, é ele que sofre o processo de oxidação. Neste caso do brometo de sódio, a redução é da água, pois a água tem o maior potencial do que o sódio, e a oxidação é do brometo, porque é o brometo que tem maior potencial de oxidação do que a água. E aí então a gente tem os processos de redução e oxidação. E se eu quiser a equação global desta eletrólise, eu faço o somatório, igualando o número de elétrons. No entanto, nem sempre é fornecido os potenciais para que a gente possa avaliar, sabendo que o potencial fica mais fácil. Eu simplesmente vejo qual é o maior potencial e é aquela espécie que vai sofrer o processo. Mas, no caso da gente não ter o potencial em mão, a gente pode avaliar quem é que vai sofrer o processo através desta tabela. Eu tenho aqui uma tabela resumida da facilidade de descarga crescente de algumas espécies que podem sofrer o processo de oxidação e redução. No caso dos metais, sempre o cátion metálico é o que vai sofrer redução. Então, se aqui é uma ordem crescente, esses daqui é o que tem mais facilidade de sofrer o processo de redução. E esses daqui são os que têm o menor potencial de redução, então, dificilmente eles serão reduzidos. Num comparativo com a água, já que é uma eletrólise aquosa, a água é importante, então é uma competição entre os cátions e a água. Se por acaso for um metal alcalino, família 1 da tabela periódica, lítio, sódio, potássio, ou metal alcalino terroso, família 2 da tabela periódica, perílio, magnésio, cálcio ou alumínio, se for um desses daqui, o potencial deles é pequeno e a água tem maior potencial. Então, a água tem preferência. Então, se for um desses metais competindo com a água, é a água que sofre o processo de redução e produz o gás hidrogênio. Já os demais metais, manganês, zinco, ferro, níquel, são vários, a maioria dos outros metais, eles têm um potencial de redução maior. Então, são eles que vão, esses cátions têm preferência. Então, se eu tiver um desses metais aqui competindo com a água, é eles que vão sofrer o processo de redução e a água não. Os ânions competem com a água pela oxidação. Então, se eu tiver esses daqui, ânions oxigenados, que são obtidos a partir de ácidos oxigenados. Então, ácido nítrico gera o nitrato, ácido sulfúrico gera o sulfato, ácido clórico gera o clorato E o fluoreto, se for um desses ânions aqui, a água tem preferência. A água acaba tendo um potencial maior e é a água que sofre oxidação. Lembrando que a oxidação da água gera o gás oxigênio. Já se for um desses ânions aqui, fora o flúor, os outros halogênios, cloro, bromiodo ou hidrogênio sulfato, se for um desses daqui, normalmente vai ser um halogênio, é o que acaba acontecendo mais. Se for um desses daqui, eles é que têm preferência, porque eles têm uma maior facilidade de descarga. Então, se é um desses competindo com a água, são eles que vão sofrer o processo de oxidação. Então, exemplos. Vamos supor que eu tenha eletrólise aquosa dos seguintes sais. São quatro exemplos aqui. Se for o cloreto de zinco, ou se for o sulfato de níquel, iodeto de sódio ou nitrato de cálcio. Quais serão os produtos que eu vou obter em cada um dos eletrodos? Vamos supor aqui o primeiro, cloreto de zinco. E se eu colocar em água, sal solúvel, gerando o cátion Zn2+, mais 2 de cloreto. Quem reduz é sempre uma competição entre o íon com a água. Na redução, compete o cátion sempre com a água. Então, quem reduz é o zinco, é esse cátion ou é a água? Pela tabela aqui de descarga, a gente verifica que o zinco está do lado direito aqui, com uma facilidade maior de descarga. Então, se eu tenho uma competição entre o zinco e a água, a maior facilidade é do zinco. É ele que vai sofrer o processo de redução. Então, a redução do zinco, como é que fica? Zinco 2 devolve os dois elétrons, obtendo o zinco metálico, na forma sólida. E no outro eletrodo? A redução ocorre no cátodo. E no outro eletrodo, no ânodo, quem vai sofrer o processo de oxidação? O cloro, a água, sempre compete pela oxidação, ou é o ânion, ou é a água. Pela tabela, aqui de facilidade de descarga, o cloro que está aqui, está à direita, tem maior facilidade de descarga. Então, é o cloreto que vai sofrer a oxidação e não a água. Oxidação de um halogênio, que sempre produz uma molécula diatômica, no caso, Cl2. Meio aqui, porque se eu tenho um de cloreto, um mol, eu vou ter meio mol dessa espécie aqui. Mais um elétron, uma carga negativa aqui, uma carga negativa desse lado. E se for o sulfato de níquel, o segundo exemplo nosso aqui. Colocou em água, dissolveu, eu vou ter o níquel 2 e o sulfato. Quem sofre redução? É o níquel, o cátion ou a água? Se a gente olha aqui, o níquel está à direita no processo aqui de facilidade de descarga. Então, o níquel tem maior facilidade do que a água. Então, a redução é do níquel. O níquel 2 mais 2 elétrons, dando níquel 0. E a oxidação? Entre o sulfato e a água, quem tem maior facilidade de descarga? O sulfato está do lado esquerdo. Então, tem menos facilidade do que a água. Significa, então, quem sofre oxidação é a água e não o sulfato. Lembrando, então, oxidação da água gera o gás oxigênio. Juntamente com os hidrogênios aqui, neutralidade, né? 4. Duas águas gera 4 hidrogênios. Os dois oxigênios se juntam para formar a molécula O2. 4 cargas positivas, 4 cargas negativas. Se eu fosse fazer a equação global, eu tenho que igualar o número de elétrons, multiplicar aqui por 2. Então, fazendo isso, multiplica por 2, 4 elétrons. Aqui 4, eu posso cortar. A equação global nessa eletrólise é essa daqui. Então, a eletrólise do sulfato de níquel vai gerar o níquel metálico e gás oxigênio. Terceiro exemplo, iodeto de sódio em água. Dissolve, né? Eu vou ter o sódio mais 1 e o iodeto menos 1. Então, redução. Sempre uma competição entre o cátion e a água. Entre o sódio e a água, o sódio é o metal alcalino, está à esquerda. Então, a água tem mais facilidade de descarga. Então, é a água que vai reduzir. A redução da água está aqui. Produz o gás hidrogênio. O elétron é reagente na redução, né? Duas cargas negativas, duas cargas negativas. Na oxidação, é sempre uma competição entre o ânion e a água. O iodeto, ele está à direita. Então, ele tem mais facilidade. Então, entre a água e o iodeto, o iodeto é que acaba sofrendo a oxidação. Oxidação do iodeto formando a molécula diatômica I2. Se eu quero a equação global, eu igualo o número de elétrons. Se aqui é 2 e aqui é 1, eu multiplico essa equação por 2. Está aqui, ó. Aí, eu posso cortar dois elétrons com dois elétrons. Somando, eu tenho essa equação global. Então, a eletrólise do iodeto de sódio, ela gera o gás hidrogênio e o I2, né? A substância aqui, simples do iodo. E no último exemplo aqui, ó. Nitrato de cálcio. Colocou em água, dissolveu, eu vou ter o cálcio 2+, e 2 de nitrato. Redução. Sempre a competição entre o cátion e a água. O cálcio é um metal alcalino terroso. Então, a facilidade de descarga dele é menor do que da água. É a água que sofre a redução. Redução da água, então, produzindo hidrogênio. A oxidação é uma competição entre o nitrato, os ânions, né? E a água. O nitrato também está à esquerda. Significa que a água tem maior potencial de oxidação do que o nitrato. Então, é a água que vai sofrer oxidação. Oxidação da água dá oxigênio. E os elétrons são produtos. Aqui 2 elétrons, aqui 4. Eu multiplico essa equação por 2 para igualar o número de elétrons. Então, fica 4 águas mais 4 elétrons, dando os 2 hidrogênio e as 4 hidroxilas. Cortou e cortou, eu vou ter esta equação aqui. Então, no processo de eletrólise aquosa do nitrato de cálcio, só a água sofre o processo, né? Nem o cálcio reduz e nem o nitrato oxida. A água reduz e a água oxida. Simplificando aqui, ó. Já que eu tenho a produção de hidroxila no eletrodo, e eu tenho a produção de hidrogênio no outro eletrodo, ácido e base se neutralizam, né? Então, essas 4 hidroxila com essas 4 H+, formam 4 águas. Então, 4 e 4, eu teria 6 águas aqui e 4 águas desse lado, que é o processo de neutralização. Eu posso simplificar, né? Cortar esse 6 com esse 4 e sobra 2 aqui. Então, eu posso dizer que 2 de água formando 2 hidrogênios e oxigênio. A eletrólise só da água, tanto oxidação quanto redução, acaba gerando os dois gases, né? O oxigênio e o hidrogênio. O dobro em mol de hidrogênio do que de oxigênio. Valeu, pessoal. Até a próxima.